Olá meus amores, a Giovanna Eubank disse que chorou muito com a homenagem dos filhos, vamos ver o que ela ganhou. Eu já acordei com cara de choro, chorando, com os presentes dos meus filhos, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Chichi me escreveu uma carta linda que eu chorei assim, feito um bebê, uma carta enorme. O Zion fez na escola, a mãozinha dele, um chaveiro. Ai, que lindo, olha. Um chaveirinho com a foto. E o Glass. Me deu um boquite, ó. Eu quero ver a foto, quero ver tudo, hein. Feliz Dia das Mães, maminhas. A gente tava vendo aqui, ó, os brinquedos aqui da Diária, todos lindos, mas, gente, me chamou muita atenção esse casal aqui. Olha isso! Gata! E olha esse Ken! Meu Deus! Casei. Gente, Dia das Mães, né? Já tive meu café da manhã em casa, recebi meus presentes e tal, e tô agora o quê? Trabalhando. Cleidinha, Dia das Mães, que também a maminha também tá trabalhando. Minha maminha, que também a maminha, está trabalhando. Mas olha que maravilhoso, eu tô trabalhando com a família. Então, é um trabalho onde eu tô com os meus filhos no Dia das Mães. E aí, eu dei pra todas as mães que trabalham comigo uma viagem pra Cabo Frio, com os filhos, né? E aí, elas me mandaram foto. Agora, enquanto eu tô trabalhando, eu vou mostrar como é que elas estão. Feliz Dia das Mães, Dudes, Nira, Jane e Rose. Amo vocês! Vou pôr a fotinha pra vocês, ver como elas estão curtindo o Dia das Mães. E aí, eu vou pôr a fotinha pra vocês.